Não tem dinheiro para pagar, não tendo dinheiro para pagar, a gente fica sem salário. Sem salário, a coisa complica para o nosso lado. É simples assim. O pagamento vai ser integral para todos, não vai ter exceção de um, dois, três quartos. Vai pagar tudo, todo mundo, todo mundo. É o que eu estou falando. Monitorem a conta corrente de vocês. O pagou, vai para a rua, bota o carro, vai trabalhar e pronto, acabou. É simples, não tem que ficar enchendo o saco, perturbando, não. Pronto, ficou. E quando voltar, acontecer de novo? Ou seja, uma coisa, se acontecer de novo, se acontecer de novo, preste atenção, um minutinho só, um minutinho só. Pera aí, se acontecer de novo, se acontecer de novo, porque a empresa atrasar o agendamento e o pagamento mês que vem, a gente faz a mesma coisa. Para tudo de novo. Ou seja, mas aí vamos já estar calçados com o documento. Nós já estamos calçados com o documento, entendeu? Registrado em cartório, para não correr o risco de novo. Porque quem sai no prejuízo não é o patrão. Somos nós. É simples assim. É simples assim. Se a gente não recebe, todo mundo se arrebenta. A verdade é essa. Não tem o que falar. Caiu o pagamento, repetindo. Caiu o pagamento, vai para a rua trabalhar. Ninguém aqui...